Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente na primeira para a maçada de batom. Queria ser seu motorista, de aplicativo só pra cancelar sua corrida e te deixar na mão. Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa e me ligar falando Ô Bruno, te amo, me perdoa. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa e me ligar falando Ô Bruno, te amo, me perdoa. Você tem namorado, moça? O bruto, o tambor e açaí de qualidade, chega pra loja, bora, minha patroa Josi, tamo junto! Queria ser o segurança da boate pra falar, ingressos esgotados, seu nome não tá na lista. Queria ser o cara que vai chegar em você, suas amigas vão torcer e a pergunta dele vai fazer você lembrar de mim sem querer. É nessa hora que cê vai sair feito louca, esquecer da bebida das amigas da bolsa e me ligar falando Me busca, te amo, me perdoa. Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Joga! Bruto Almeiga, o top do repertório! Calma, deixa eu respirar um pouco Pfff! Nós somos dois loucos, olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Em nome do depósito de bebida ao das horas Meus parceiros Gustavo, Eduardo, tão junto É a loja O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama a suar Pra ter uma hora de cama a suar Eu percebo a cada visita, cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com sorriso ou choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Bruna Almeida, o top do repertório Repertório mais gostoso pra sim Bruna Almeida, o top do repertório Pra tocar no palidão aí, ó Em nome da pizzaria Forno de Vilas Bora meu parceiro Joga Tamo junto Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente o alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade Sai morrer Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já vou repartos pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Foi balde Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu já vou repartos pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Oi balde Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Oi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Oi balde Bruno Almeida O top do repertório Ele abraça meu parceiro galego Supermercado, big sort A loja A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo é assim Mas toda vez que entro no quarto Perde o som e quer sair Chego na sala Também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Displicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas verdades Que não se combinam E esse clima faz O amor perder Eita Pra lascar o coração Bruno Almeida O top do repertório A convivência está ruim Sei que é uma fase ou algo é assim Mas toda vez que entro no quarto Perde o som e quer sair Chego na sala Também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro Dia após dia Somos dominados pelo apego Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo Nós queremos tempo Mas ninguém quer confessar Preferindo nos calar Eu vi você chorando Através do espelho Estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Displicente Mas entre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências Pra sociedade Duas verdades Que não se combinam E esse clima faz O amor perder Aquele abraço Aquele abraço A meu parceiro Marcelo da PHS Sintere Shoppe O mais estourado A loja Pro Dalmeida O top do repertório Escuta aí Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado Uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta aí Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Aquele abraço Aquele abraço Aos meus parceiros Júnior Alex Barbera e Benésia A mais estourada A loja Joga Joga Mais um sucesso Bruno Almeida O top do repertório Tá preocupado Tá preocupada com o que eu vou falar Já que você Já que você não quer sair Já que você não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De você ter traído De você ter mentido De você ser um bosta Que a culpa é nossa De você ter traído De você ter mentido De você ser um bosta E já que você não quer sair Como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Em nome do supermercado Fica em sorte O mercado do povo A loja Pensar-se antes de ter feito O que chama de erro Chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beijo a minha boca E já que você não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De você ter traído De você ter mentido De você ser um bosta Que a culpa é nossa De você ter traído De você ter mentido De você ser um bosta E já que você não quer sair Como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Não esquece Siga lá no Instagram Gente Arroba o top No repertório Espera Não é o que você tá pensando Se acalma A cena que acabou de ver Nessa cama Não passa de uma aventura Sem sentimento Faz tempo Já ia te contar agora Não chora Eu só te peço Muita calma Nessa hora Você precisa me escutar Não me ignora Não tô pedindo Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque eu sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Não tô pedindo pra você voltar Não quero outra chance Porque eu sei que não mereço Se eu errei Você também errou Está colhendo exatamente Tudo aquilo que plantou Tantas vezes que eu quis Um carinho E te pedi Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor Quantas vezes te beijei E você só me negou Pra fazer amor Pra fazer amor Pra fazer amor O repertório mais gostoso do Brasil Do Galmeida A loja Aquele abraço Ao meu parceiro Queio O par do queio Mais estourado Tamo junto Bruno Almeida O top do repertório O repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala E fica Alda responde Eu vou Um tento ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece O outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar a balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que você não me acha ooh, 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 ooh Bruna Almeida A melhor cenesta do Brasil Não esquece de seguir lá no Instagram A gente Arroba O top do repertório Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita me esquece, o outro sussurra, pensa de mim E sabe o que eu falei pra não perder Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que você não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer tudo, abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que você não me acha Bruno Almeida A melhor seresta do Brasil Não esquece de seguir lá no Instagram, gente Arroba o top do repertório Aquele abraço ao meu parceiro Júlio, flor do Caribe A casa de massagem mais top do Rio Verdeiro Tamo junto A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que eu vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim dos meus dias Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida ao seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Aquele abraço a toda a galera aí, ó Tá até o modo, estamos juntos Estão aí no paredão No momento, top do repertório A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que eu vivo Mesmo sendo simples é inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim dos meus dias Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida ao seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Bruno Veira No top do repertório A melhor seresta do Brasil Joga! Bruno Almeida No top do repertório O repertório mais gostoso do Brasil Aquele abraço Ari Serqueira O melhor cara Janta ao mundo A loja! Aceito tudo de você Tirou de mim só pra te dar prazer Trovo meu jogo por novela Eu futebol por cem mil rosas amarelas Perco a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te amo Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você Que se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aquele abraço Meu parceiro Marcelo Dá pela vista O mais top Já lá Agora Marcelão Tamo junto A loja Perco a cabeça Sempre que eu esqueço O dia e o mês O primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Que só te amo Meu sentimento não se engana Meu sentimento não se engana Você não pode saber Que sou nada sem você E se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Aquele abraço, meu parceiro Marcelo Vá pela vista, mais top em Jaó Bora, Marcelão, tamo junto Na loja Bruno Almeida, top no repertório Aquele abraço, meu parceiro Fabrício LM Refrigeração Tamo junto Na loja No risco de um solteiro Quando encher o ar É perder o celular Com uma balada E beber, dar na volta E errar de casa Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar um caminhão de histórias Que gostou, mas não devia Mas são riscos De solteiros normais Me sai, dane-se Tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro é te perdoar No auge do meu alvo Que nós dois Eu me arrependo de tudo Dos trocentos Te amo Dos beijos suando Das noites que nós Dormimos juntos Mas às três da madrugas Mas às três da madrugas Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu pujo Eu me arrependo de tudo Dos trocentos Te amo Dos beijos suando Das noites que nós Dormimos juntos Mas às três da madrugas Rodado na rua A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu pujo Você é meu perigo noturno Bruno Almeida O top do repertório O repertório mais gostoso Brasil Amanhecer com alguém Que nunca viu na vida Apagar um caminhão De histórias que gostou Mas não devia Mas são riscos Do solteiro Normais Que sai dano E se tanto faz Mas não é meu caso O risco que eu corro É te perdoar No auge do meu alvo De nós dois Eu me arrependo De tudo Dos trocentos Te amo Dos beijos suando Das noites Que nós Dormimos juntos Mas às três da madrugas Rodado na rua A carência procura um assunto A carência procura um assunto E eu vou atrás de quem eu pujo Você é meu perigo noturno Você é meu perigo noturno Parece que você nem sabe O que é reciprocidade O que é reciprocidade Só eu que demonstro Sem não perceber Tudo eu Tudo eu Tudo eu Tudo eu Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só dá certo assim Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só dá certo assim Vou passar a ser ruim A gente só dá certo assim A gente só dá certo assim A gente só dá certo assim Vem问题 do Brasil A F guess, Multimarcas A Loja E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tô minha mulher Se todo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tô minha mulher Se todo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pra o que deve é Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto E aquele abraço a todos os motoristas e aplicativos Já dá pra ver um da saudade Mas bateu esse sorriso Esse sorriso engana seu feed não eu Tá claro que essa sua decisão Tá claro que essa sua decisão de me deixar Já falo pra baixo Já falo o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas O que a sua boca fala O coração contesta Bebidas doitadas Ficadas erradas Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim A Jacó Lírio Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro A Jacó Pupra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas O que a sua boca fala, o coração contesta Bebidas, doitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Pro Galveira, o top do repertório A loja Joga A melhor seresta do Brasil Não esquece de seguir lá no Instagram, gente A rola, o top do repertório Segue lá que eu vou te seguir de volta, hein? Dessa moral, tamo junto Você diz que não faz amor com mais ninguém Está sofrendo agora, juro que estou bem Se arrepende e chora por mim Deixa pra trás E as alianças que cumpri Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei a Deus Dei a Deus Essa paixão Isso que é homem apaixonado Não importa quem errou Não importa quem errou O importante é que o amor prevaleça Se arrepende e chora por me deixar pra trás E as alianças que comprei Tá onde? Tive que guardar Todos os sonhos que sonhei Se foram pra não mais voltar Você foi meu grande amor E eu sempre só fui seu bem Te entreguei meu coração Não importa quem errou Já chorei demais por não ter você Dei a Deus Dei a Deus Essa paixão Eita! Bruno Almeida O top do repertório A loja! Tchau! 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 Tchau!